Lamba saia mandando pras minas safadas Preste atenção no que eu vou te falar Perereca Vem, vem, vem Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Pera, oi, oi Vem jogando pro lado e pro outro novinha E pinessa, muda pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca não pode parar Oi Rabbit, ha, ha Lamba saia tá mandando Por favor, se liga em mim Ela esfrega a perereca Esquema gênio da latim Ela esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega perereca Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega a perereca em mim, mulher, vai Ela esfrega, esfrega, esfrega Esfrega a perereca Olha o bigode, olha o bigode Bigode infinito de Calvin Klein E cabelo E cabelo E bota, 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 bota Bota, 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 bota nela E bota, 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 bota nela Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar E perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Cadê as mulheres solteiras nesse lugar? Cadê as mulheres solteiras nesse lugar? Tá aqui, na área VIP As solteiras, tá aqui Você, tá solteira? Tá solteira? Lab de rap Lamba saia tá mandando Por favor, se ligue em mim Ela esfrega a pera Esquema gênio Oi, oi Ela Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega a perereca em minha mulher, vai Ela esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Oi, 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 oi Bigode infinito de Calvin Klein E cabelo Bigode infinito de Calvin Klein E cabelo Ué, bota, 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 bota Bota adela Bota, 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 bota Ei, ei Bota, bota, bota nessas maladras plants e bota, 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 bota nessas maladras Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca Perereca não pode parar Perereca tem que Perereca não pode parar Vai minha banda, vai minha banda Que delícia, que esmignas lindas são essas Eu só quero que você deixe Eu curti a minha drena Por favor, por favor O número para o qual você Tá desligado O número para o qual você ligou Tá desligado É para informar que hoje eu não atendo Não atendo É para informar que hoje eu não atendo Não atendo Você quer me dar o seu coração? Quer? Vou zoar com os meus amigos Curtir uma drena longe do comigo Lise, me liga se tiver no kit Hoje só tendo o seu assunto for business Com tantas amadas à volta Só vem aqui pra me incomodar Daqui a pouco Tenha calma comigo Quer vir aqui só pra me dar Porque Eu só quero curtir minha drena Então deixa Eu curti Eu quero curtir minha drena Então deixa Eu curti Assim O número para o qual você Tá desligado O número para o qual você ligou Tá desligado É pra quem? É pra quem? Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco Eu paro em forma que hoje eu não atendo Não atendo Deixa eu curtir minha drena 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 Que delícia, bebê, por favor Deixa eu curtir minha drena Deixa eu curtir minha drena Deixa eu curtir minha drena Vai, minha banda A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que delícia, bebê Tem mulher fuleira aqui Tem mulher fuleira Pedir pra parar Pedir pra parar Eu só vou continuar essa música Se na hora Se na hora que esse solo começar Você gritar igual um maluco Igual um doido Assim, ó Igual a mim, ó Isso é lambaçaia, coração Isso é lambaçaia, coração Lambaçaia Lambaçaia Com o swing da rapeta Eta balanço gostoso Eta dança e a fuleira É fuleira É fuleira O swing é diferente Eta dancinha fuleira É fuleira É fuleira Essa mina me enlouquece Quando joga É fuleira Eta dança é É fuleira É fuleira Essa mina me enlouquece Quando joga a rapeta É fuleira Essa mina me enlouquece A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Isso é lambaçaia, bebê Ó, loucura Ela me faz viajar Me faz pensar besteira Ela me faz delirar Com o swing da rapeta Eta balanço gostoso